Ei mulher, aonde você vai Me diz logo aí que eu vou Correndo atrás de ti Ei mulher, o que é que você faz Teu beijo transmite um pouco mais Eu quero muito mais Beijar você dos teus pés à cabeça Ei mulher, ei qual é Me diz o que é que é Se eu te der um pouco mais Que um beijo bom Vou te namorar E você vai sentir o tom Ei mulher, o tom do meu amor Entenda por favor Você é a mais bonita que eu já conheci Um dia já beijei Um dia já pensei que não Podia entender Uma nova paixão de ser fez É muito bom Fez por merecer meu coração Eu sei o tom do gemido do quarto Eu sei que é bom pelo gemido no quarto É muito bom E eu tenho um abraço Eu sou o tom do céu Eu sou o tom do céu Eu sou o tom do céu Ei mulher, aonde você vai? Me diz que eu já vou logo atrás pra te ver E te dizer um oi, talvez um tchau